Fala pescador, sejam bem-vindos ao canal Brasil Pesca Esportiva, eu sou o Caco e hoje eu vou mostrar mais um molinete sensacional para vocês Deem uma olhada aqui, em especial para o pessoal da água salgada, molinete Shimano Stradic SW Cara, pensa em um molinete bonito, esse daqui é o Stradic SW 5000XG A gente vai falar um pouquinho sobre o uso desse equipamento e sobre esse equipamento também Confere o vídeo aí, espero que vocês curtam, se ficar qualquer dúvida deixa nos comentários E esse molinete é uma encomenda de um cliente, caso você procure algum molinete Shimano ou Daiwa específico A gente consegue encomendar pela loja Alien Brasil, aqui está o Instagram da nossa loja, direto do Japão Tamo junto pescador, confere o vídeo aí Fala pescador, começar esse vídeo aqui mostrando um pouquinho para vocês o Stradic SW Cara, dá uma olhada, que molinete bonito, olha isso Cada detalhe, deixa eu girar o carretel aqui para vocês Cada detalhe que tem nesse molinete Cara, ele já vem também a linha SW com manivela de força A gente já gravou aqui o vídeo de um SW PG E agora eu vou gravar do SW XG Para falar um pouquinho até sobre o uso Cara, começando pela opinião pessoal desse molinete Cara, molinete sensacional, um molinete bonito Um molinete de alta performance, desenvolvido para pesca em água salgada No caso do XG, esse daqui que vocês veem foi encomendado para um cliente e amigo Todo cliente acaba virando amigo pescador já Para pesca de xarel Seja na costeira com jigue ou também na pesca de pincho Para ir atrás dos olhos de boi do litoral norte de São Paulo Esse molinete aqui, cara, ele foi desenvolvido para isso E serve exatamente para isso, atende muito, é todo reforçado Eu vou dar uma olhada aqui na ficha para mostrar alguns detalhes para vocês Mas também vale ressaltar que o molinete SW Os equipamentos que são muito recomendados para água salgada Eles se tornam quase que imortais na água doce Então também é um excelente molinete Principalmente por conta da manivela de força Que te dá uma pegada, um conforto e um apoio mais forte aqui no molinete Na briga com o peixe Para uma pirarara Eu não diria o 5 mil para uma piraíba O 5 mil para uma piraíba fica pequeno Mas para um filhote dá uma pesca de jaú É um molinete extremamente forte para todas as pescarias Se a gente pega algo que é desenvolvido para água salgada E sabe o quanto a água salgada bate nesse equipamento E ele é durável Então para água doce fica mais fácil ainda Cara, não tem muito o que falar É só um molinete muito lindo Olha os detalhes dele, em cada detalhe A Shimano pensou aqui, essa parte cromada Embaixo também, as cores dele A pintura também é reforçada contra a água salgada Um molinete excepcional Você que pode investir um pouquinho a mais em um equipamento Obviamente não é um equipamento acessível É um equipamento que a gente encomenda direto do Japão Dos 1.800 até uns 2.300 reais Varia por conta do dólar Então é um equipamento um pouquinho mais caro Mas que vale cada centavo do seu investimento Falando um pouquinho aqui Eu vou dar uma olhada na ficha de produto desse molinete Que são muitas informações Então a nova linha do Stradic SW Ele leva a família Stradic ao próximo nível Ele é um upgrade do Stradic FL Construído especificamente para água salgada Que é o que eu falei para vocês E ele é baseado um pouco no Stella Ele traz o Infinity Drive Traz o Silent Drive Do Stella Para um molinete teoricamente mais acessível Tá bom pessoal? Falar um pouquinho de uma tecnologia dele Então o Haganeguir Então a engrenagem Haganella É produzida pela tecnologia de forjamento a frio Shimano Sem a necessidade de usinagem adicional Isso proporciona maciez, resistência e leveza E potência também na longa duração do molinete Então as engrenagens são usinadas Assim, vou te falar que isso daqui é um molinete Que tem um prazo de vida útil Se a gente pode escalar isso Na água salgada de 5 a 10 anos Conservando muito bem E depois de 5 a 10 anos Você vai fazer aquelas manutenções preventivas Claro que a água salgada corrói rolamento Corrói parafuso Então é ir trocando o rolamento Trocando o parafuso Trocando o que for batido pela água salgada Mas a ideia aqui é ser o mais durável possível Na água salgada Ele também tem o Haganegore Que vocês sabem que é um corpo de alumínio Produzido pela Shimano Tem o X-Chip O X-Protect É uma tripla proteção Mais em um engraxamento especial Desse molinete Para aguentar na água salgada Tem o One Piece Ball O One Piece Ball é O pegador de linha aqui Que é construído em uma peça única Sem solda Então ele não tem aquela Aquele jogo que os outros molinetes tem Ele é bem reforçado aqui Vocês podem ver Tem um parafusão aqui Ele é bem reforçado Ele não tem jogo Até para não te atrapalhar Na hora da briga com o peixe Tá bom? Os rolamentos Acho que nem precisa falar muito São os SARB Então são rolamentos aí Muito mais reforçados Principalmente Para a água salgada E ele tem o X-Child também Que é uma resistência A águas Nas mais severas condições É uma capacidade impermeável Do molinete E vale reforçar Que além de todos esses Essas proteções Que a Shimano colocou aqui Para a água salgada Ele também tem uma saídinha aqui De segurança Então se a água salgada Bater aqui no molinete Ela tem uma saída Isso daqui cara É um detalhe bobo Mas que é muito importante Que muitos molinetes não tem Porque quando a água Entra aqui dentro O molinete Ele não tem uma saída De água Interna Para fora E a água Acaba acumulando aqui Oxidando o seu equipamento Tá bom? Carretel ARC Então é um carretel Assim Com design patenteado E tem a borda Aqui Ela tem um ângulo diferente Deixa eu mostrar Para vocês mais de perto Tem um ângulo Tá vendo que ela É como se fosse Cortadinha aqui Cônico Para cima Eu diria assim Então isso daqui Ajuda na questão Do arremesso Um arremesso mais longo Ele cria menos atrito Com o carretel E solta mais linha E ao mesmo tempo Que ele solta mais linha Criando menos atrito As argolas de linha Elas saem menores Então dá menos atrito Também com o primeiro Passador da vara São detalhes pequenos Mas que fazem Muita diferença Na hora da pescaria Tá pessoal? Vamos dar uma olhada Aqui agora Agora a gente vai dar Uma olhada Nas especificações Desse molinete Que vem na caixa O pessoal sempre pede Bastante Para a gente Dar uma força Para a interpretação Disso Tá? Primeira informação Aqui Deixa eu ver se dá Para vocês enxergarem É a velocidade Do molinete Esse molinete Era 6.2 para 1 É um XG Velocidade rápida Excelente para trabalhar Iscas artificiais Também dá para pescar Com speed jig Também dá para usar No slow Só que você vai dar Uma manivelada Um pouco mais curta Tá? É assim A gente sempre brinca Que é melhor ter um motorzão E não precisar usar Do que ter Do que precisar E não ter Então Quando você pega um xaré Um olho de boi Ele corre na direção Do barco Cara É bom Estar com um XG Um molinete De velocidade alta Para conseguir acompanhar Esse peixe Senão você tem que dar Muitas maniveladas Para recolher essa linha Quanto ao drag É um drag de 12kg Então Um drag bem forte Aí dá para colocar Uma linha Bem resistente Tá bom Peso 430g Então Parece muito Tá? Mas é um molinete Bem confortável Ele tem um ângulo Bem legal de trabalho E para água salgada Cara De verdade É melhor usar um molinete Um pouquinho mais pesado E mais resistente Do que passar perrengue Então lembra que na água salgada A pescaria é quase que imprevisível Você não sabe o que vem Na isca Rolamentos Ele tem 7 São 6 mais 1 E cada volta do molinete Ela recolhe 105 centímetros Tá? Então Cada volta da manivela Desculpa Então Cada volta que você dá Aqui ó Com a manivela Dei uma volta completa Ele recolhe 105 centímetros Isso é muito bom Para pescaria Principalmente na hora Que o peixe corre Em direção Ao pescador Tá bom? Para não deixar Aquela linha frouxa E a isca sair Da boca do peixe Questão de capacidade De linha Eles citam aqui A Power Pro Tá? É 30 libras A Power Pro Cabe 225 metros 225 jardas Ou a PE PE é o multifilamento Eles usam muito Esse PE no Japão PE2 Cabe em 350 metros De linha Pessoal Resumo disso daqui É um tanque de guerra Recomendado para água salgada Desenvolvido para água salgada Para pescador que pesca Na água salgada Com pincho Slow jig Speed jig Excelente equipamento Vale cada centavo É um custo-benefício Sim Tá? É melhor você comprar Um molinete De dois mil reais Do que comprar Cinco molinetes De setecentos Oitocentos Durante um ano Tá? Então é um equipamento Muito durável E para o pessoal de couro Acredito que dê para tirar Uma pirarara De uns 20 30 quilos Tranquilamente O tamanho Cinco mil A partir daí Seria legal Você pegar Um Stradic Oito mil Dez mil Doze mil Um equipamento Um pouco maior Pela capacidade de linha Porque o equipamento Em si Ele aguenta Tranquilamente Mas a capacidade de linha Você precisaria Para um peixe Muito grande De uma linha Mais grossa E um pouquinho Mais de linha Tá bom? Pessoal É isso Espero que tenha Ficado claro Se ficou qualquer dúvida Deixa no comentário Que se eu souber Também Eu posso responder Para vocês E caso vocês Estejam procurando Stradic Ou outros equipamentos Daiwa e Shimano A gente importa Direto do Japão Pela loja A área em Brasil E traz tudo Pela UPS Prime Que é segurança 100% No percurso Do seu equipamento De pesca Tamo junto De mais Um enorme abraço E boas fisgadas Valeu pescador Pesca Tchau Tchau